Escaparam da fuga, acabaram com a pura e cataram a tabu com a boca Moca, aguento pro Pacheca, vai atacar o Pachabás Beba da BB6, beba, eu bebo o frejo ao porte, o meu corte, orgulho, bença Ouro, platino, costa é presença, eu sinto cheiro de fêmea Louca sempre loiras e boas morenas, doidas todas eram fodas mais ou menos É que o cão é o cão e quando ele tá teno, não adianta é o MD bater Apenas a mão e a pressão no zelo, inclinou, o pai vai no pelo É um bagulho, é louco, é um doce veneno A mente tenta, mas a carne é um demônio Manoza nos hormônios, santos novenos Dedico ao divino pecador, mas trêmulo na selva os Drácula abaça para tens Sujam seu sangue em seu lençol vermelho E eu não tô imune, eu me imune de informação negro Meu doutor destino é foda, eu ouvi teu conselho Pelas ruas na Mercedes, craque a lua, a lua está na sede Doce veneno doce, baby love you praise Na 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 Sangre por sangue no pangue dançando padu Seja na bolha do olho malda de guitarra Louca vou louca na roupa todo canto blue E o demônio ri, opa, opa, opa Sei que ela cola e rebola que nem vai vai Ô minha filha coisa linda do papai Me deixou 13 mais crazy do que o Einstein Quanto mais desejo queixo mais caro Ei, hi neném, posso te pagar uma Heineken Na sua bota deve ter bem mais de cem Vai ser quem, hein? Eu te procurei por toda a vida Do mó pra prima é coca E nariz camista de safista Mon amour, boné no meu zivoku Me condui, me sedu nesse voodoo Oh, amante ri, quer ri de lingerie Fugimos do tenaki tipo Bonnie e Clyde Trocamos sons de piati a bbkin Big Pan, Bismarck e Aisy Quer ser feliz? Vou te pedir, ma lady que me diz Tudo que é meu for dividir, ninguém vai me pedir Uma parceira no crime, sim, é o que eu sempre quis Pra desfilar igual pili jeans, the chili beans No dia seguinte a consciência me diz que que fiz Um belo feto e um belo pinas com sífilis Sangre por sangre no pangue dançando pra tu Seja na bola do olho em moda de guitarra Louca vou louco na roupa, todo o cantor blue E o demônio ri Sangre por sangre no pangue dançando pra tu Seja na bola do olho em moda de guitarra Louca vou louco na roupa, todo o cantor blue E o demônio ri Ha 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 Do joão Que o pantorone ri Comenzano Of agência O Wille Em Do Pro Um Node